O que é o crime registrado em Juízes XIX? Diante do crime registrado em Juízes XIX, os israelitas surpresos se reuniram perante o Senhor em Mispah. A poderosa representação militar indica que esta foi mais do que uma reunião de comitê para discutir os prós e os contras do assunto. A Assembleia funcionava como um tribunal. A acusação contra a JBA foi feita pelo Levita, responsabilizando os líderes daquela cidade. Sua versão do crime difere um pouco da apresentação em Juízes XIX. Ao enfatizar a presença dos líderes de JBA, o Levita transmitiu a ideia de que todo o povo era ativamente responsável pelo crime. O Levita se referiu ao perigo de morte, mas evitou entrar em detalhes, como quando os homens disseram Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. Isso aumentaria a maldade dos homens de JBA. O julgamento foi unânime. Os israelitas exigiram que a tribo de Benjamim entregasse os homens de JBA para serem mortos, para limpar o mal de Israel. Mas então as coisas ficaram realmente feias. Os benjamitas não ouviram a voz de seus irmãos. Os benjamitas se reuniram na cidade de JBA para sair para lutar contra os filhos de Israel. O que começou como um comportamento incorreto em uma aldeia estava se transformando em uma guerra civil. No caminho para a batalha, os aliados perguntaram a Deus em Betel Quem subirá de nós primeiro na guerra contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu Judá será o primeiro. Isso soa como o início do livro Juízes 1, 1 e 2 Exceto que agora os israelitas estavam lutando contra seus companheiros israelitas em vez dos cananeus. O maior perigo para Israel veio dos males acalentados dentro do próprio Israel. Como no tempo de Acã, o povo estava tentando expurgar o mal do meio deles para que pudessem ter a bênção de Deus entre eles. Mas agora havia toda uma tribo de Acã. Limpar a maldade certamente seria doloroso e caro. Os rebeldes benjamitas venceram duas batalhas infligindo baixas devastadoras aos aliados que ficaram terrivelmente consternados. O Senhor e a justiça moral não estavam do lado dos aliados? O Senhor não os enviou duas vezes para lutar? Por que Ele não lhes deu a vitória no primeiro dia? Aparentemente, eles tiveram que aprender algumas lições difíceis sobre depender de Deus. E cooperar conscientemente com Ele. Na primeira batalha, eles simplesmente fizeram um ataque frontal à cidade. Aparentemente confiando em seus números. No segundo dia, eles atacaram da mesma forma que no primeiro dia. Mas no terceiro dia, depois de não apenas chorar, mas também jejuar e oferecer sacrifícios, eles mudaram radicalmente a sua estratégia armando uma emboscada. Versículos 29 ao 34. Eles não estavam mais tão seguros de si mesmos. Este e o capítulo final trazem diante de nós a terrível colheita do que foi semeado. Pois tudo o que o homem semear, isso também se fará, diz Gálatas 6, versículo 7. Eles haviam semeado ventos e agora estavam colhendo tempestades. Quase toda a tribo foi exterminada. Benjamim recusou-se a entregar os ímpios e, em vez de se humilhar, reconhecendo a terrível culpa e levando os culpados a julgamento, eles se reuniram para lutar contra seus próprios irmãos. Que contraste com o início do livro. Lá, eles tiveram que lutar contra o inimigo comum, aqui, contra seus próprios irmãos. Amigo, cuidado com amar e acariciar os nossos próprios pecados. Isso pode ser o início do nosso fim. Oremos a Deus e estejamos firmes em sua palavra. Alicerçados, na fonte, o nosso Deus. Amém.